As internacionais, os vistos para os patriarcas, existem várias vantagens de eles estarem inseridos no IPOCAC. Atividade, quando é que se vai realizar e como é que deve ser o acesso de quem tem uma ONG e quer, certamente, trabalhar de forma mais organizada? Portanto, a atividade realiza-se amanhã, amanhã dia 22, tem início às 8h30, pretendemos levar até às 13h30min. As ONGs foram convidadas, vamos contar com as ONGs e naturalmente com representantes dos departamentos ministeriais a nível do país. Estive aqui um instante em conversa com a dona Anabela Sampaio, que é diretora-geral do IPOCAC, que amanhã vão realizar uma atividade com mais fama, no sentido de melhor organizarem as ONGs e melhor organizada, certamente, melhor vão prestar a ajuda a quem necessita. Muito boa noite, obrigada e que a atividade corra da melhor maneira. Obrigada, prazer foi todo o meu estar no seu programa. Certo. Agora vamos fazer a nossa habitual pausa, como sempre, daqui a instante estaremos de volta. Eu até já. Ser angolano é ter direitos e deveres. É viver em liberdade sem se esquecer das responsabilidades. É saber que os nossos direitos terminam onde começam os dos outros. Ser angolano não é só criticar, é também contribuir. É cumprir as leis e pagar os impostos. É saber que o Estado não pode dar tudo. É necessário compartilhar nos serviços públicos. É dizer não à corrupção e incentivar um espírito de poupança e sustentabilidade. Ser angolano é ter a atitude certa, pois sabemos que é preciso respeitar para ser respeitado. Ser angolano é saber que todos juntos, Angola vai mais longe. Todos somos Angola. Há mais de 40 anos, que a ENSA protege as famílias e empresas com melhor oferta de seguro. A ENSA oferece também a todos os segurados o acesso à rede essencial de prestadores de serviços de saúde da Advance Care em Portugal. Ninguém lhe dá mais que a ENSA. Por isso, no momento de decidir, confie a sua saúde à maior seguradora de Agola. Ligue já 923-165-000 e faça um seguro à ENSA Saúde. ENSA, a gelela que protege há mais de 40 anos. Nós todos queremos sucesso. Não perde a oportunidade de participar do nosso curso transformatório. Curso de comunicação eficaz. Habilidade que é necessária e crítica para você subir, crescer e ter sucesso na sua vida. Meu nome é Everson Barbosa, eu sou aqui do Brasil e estarei com vocês e todos os amigos da empresa Boa Vida falando sobre como ter uma comunicação extraordinária, como vender mais, como ter resultados extraordinários, tanto na vida pessoal quanto profissional. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social realiza no dia 17 de outubro, na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas, o Seminário Metodológico Sobra. Política de Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública. Objetivo, reforçar os conhecimentos no domínio da gestão de recursos humanos na Administração Pública. Participantes, diretores dos gabinetes de recursos humanos dos órgãos centrais e locais. Chefes de Departamento de Recursos Humanos dos órgãos centrais e locais. E chefes de Departamento de Recursos Humanos dos órgãos superintendidos. Participe. Estás grávida e tens VIH? Faz o tratamento para o teu filho nascer sem o vírus. Eu sou Carolina Pinto, vivo com o VH há 19 anos e fui a primeira mulher em Angola a fazer o tratamento da gravidez para ter filhos sem o VH. Faz como eu. Dirija-se a uma unidade de saúde para o tratamento. É teu direito e é gratuito. Nascer livre para brilhar. É uma campanha liderada pela Primeira Dama da República de Angola com o apoio do Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Luta contra a Sida e Governo de Angola. A Momentos Eventos apresenta Festival Zucangola by Luandina, dia 19 de outubro na Bahia de Luanda. Atuações ao vivo de Jean-Michel Routin, Paulo Flores, Impactos 4, Tânia Estival, Landrique, Suzana Lubrano, Alisson Paixão, Jerilson Israel e Beto Dias. Festival Zucangola by Luandina, dia 19 de outubro na Bahia de Luanda. Patrocinadores Luandina, Seguradora Fidelidade, TAG, Nacional de Estilos. Televisão Oficial, TPA. Se é amante do futebol, então ligue-se a ZAP. Faça parte do melhor da temporada 2019-2020, com o regresso em grande das ligas europeias. Acompanhe e viva os momentos mágicos da liga portuguesa. A genialidade da liga espanhola e muito mais. A emoção do futebol acontece na ZAP. ZAP, a minha TV. Já estamos de regresso depois da pausa. Como sempre, após o intervalo, vamos começar a falar de saúde aqui no Ecos e Factos.